Oi pessoal, oi alunos, oi professora, hoje eu preciso sempre cuidar em alguma pessoa, em alguma pessoa, sinto a idade da Big D Bucks, uau, alguém vai me dizer de quem vai cuidar do bebê? Ela é mais novinha, e você não pode brigar com ela, brigar, brigar, e a professora, por favor, vai ser de duas pessoas com cuidado do bebê, tá bom? Eu professora, eu, 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 vai ser, Harry, está lá de bico, pronto, só essas duas vão cuidar do bebê, tá ok? Tá bom, na próxima vez eu vou chamar vocês pra cuidarem, tá bom? Tá bom, professora! Tá bom. A gente vai cuidar do bebê, a gente vai cuidar do bebê! Leve pra casa, tá ok? Vamos! Vamos! A gente vai cuidar do bebê! A gente vai cuidar do bebê! Deixa eu pegar o negocinho! Pronto? Foi rápido assim! A gente vai cuidar do bebê! 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 Ai, como ela é linda! Ai, que legal que a gente vai cuidar do bebê! É, a gente vai cuidar do bebê! Bebê, vem aqui comigo! Bebê! Falar que eu vou ficar olhando, tá? Tá, tá! Bebê! Bebê! Ei! Ei, bebê! Vem, vem cá! Vem cá com a mamãe! Isso! Isso! Você tá muito certo! Você tá indo pela mamãe! Muito bem, bebê! Continue gratinhando! Continue firme, hein, bebê! Eu estou até mais perto pra você chegar até eu, tá? Você tá indo mais perto! Muito bem, bebê! Continue! Você tá quase vindo! Tá chegando! Tá chegando! Tá quase! Tá quase chegando! Eita, você chegou! Muito bem! Muito bem! Pronto! Agora você vai lá voltar pelas colegas! Vem, querida! Vem chegar até a galerinha! Elas querem deixar longe de você, bebê! Vamos lá, bebê! Chegar até a galerinha! Só! Ela vai conseguir! Chegar! Chegar! Você tá vindo na galeria, muito bem Vai lá, continua ele firme, hein, bebê Nossa, a gente vai chamar ela de bebê Chamar ela de Luísa Luísa, não, Cecília Tá bom Acho que a gente quer ela de Luísa, tá? Então Luísa, Luísa Luísinha, Luísinha Ela vai chamar ela de Luísinha, tá bom Ela andou pela primeira linha Que legal Tá quase chegando a galerinha Você tá chegando Você tá vindo na galerinha Muito bem Você tá vindo Você tá vindo na galerinha Muito bem A galerinha quer deixar o like de vocês E se inscrever no canal Você tá vindo na galerinha Você chegou Você chegou, meu bebê Chegou, chegou, chegou Na galerinha Chegou, chegou Agora vamos abrir venda, tá bom Tá bom Vamos lá que a gente chama de galerinha Bebê 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 Ei Vim Vim Andem pela mamãe Deixa que eu ajeito você, tá? Vai andando Sem cochibre, tá? Tá Vem, vem, vem Vem, vem Eu não vou conseguir andar Você tá conseguindo Cuidado Ufa Ainda bem Você tá conseguindo Bebê Luisa Uxa Outra Luisa Igual aquela verdinha Ops Luizinha Eu chamava de Luizinha Luizinha Você tá conseguindo Você conseguiu Bebê Eu acho que ela tá muito cansada Vem, do me pôr, mamãe Vem, do me pôr 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 Vamos lá. A gente vai cuidar do bebê. Onde está o bebê? Oi. Olha ela aí. Ela está guiando sozinha. Vem cá, bebê. Não. Não, bebê. Você não pode andar sozinha, bebê. É. Você não pode andar sozinha. É. Agora ela quer brincar. É. Vamos lá. Vai, bebê. Vem. Para a gente brincar. Vem. Você vai engadirar. Vai, bebê. Você vai lá agadinhando. Você vai lá agadinhando. Agora vamos voltar para a escola. A gente já está cansada. Nossa, vocês estão demorando, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.